Como vimos na reportagem, o número de votos para eleger um deputado federal depende das vagas a que cada estado tem direito aqui na Câmara. De acordo com a Constituição, a maior bancada é composta por 70 parlamentares, como é o caso de São Paulo. As menores têm oito deputados. E saber qual é o quociente eleitoral de cada estado depende da matemática. Assim fica difícil para o eleitor saber exatamente o destino do voto que registrou na União Eletrônica. O jornalista Paulo José Cunha mostra que muitas vezes o eleitor escolhe um candidato, mas acaba ajudando a eleger outro. Desde a Grécia Antiga, o berço da democracia é que a eleição é um sistema muito simples. Ganha quem tem mais votos. Nada mais lógico. A gente vota nessa intenção de que o que a gente vota vai ser o candidato que será eleito. É, devia ser, mas não é bem assim. No sistema eleitoral brasileiro convivem duas formas de eleição, a majoritária e a proporcional. Na majoritária são eleitos os prefeitos, os governadores, o presidente da república e os senadores. Na eleição majoritária, ganha mesmo quem tem mais voto. Mas na eleição proporcional, é diferente. Vamos dizer que esses copos aqui representam um partido ou uma coligação que disputou uma eleição. Cada copo, um candidato. E dentro dos copos, a votação que cada um teve representada aqui pela água. Esse candidato aqui obteve votação igual a do coeficiente eleitoral, o número mínimo de votos para se eleger. Ele está eleito. Já esse aqui não conseguiu. O copo está pela metade. Mas se a gente pegar esse candidato aqui que teve também poucos votos, esse daqui que teve mais um bocadinho, esse outro e mais esse daqui, aí esse copo também fica cheio. Atingiu o coeficiente eleitoral, esse partido ou com a ligação fez dois deputados. Ah, mas eu tinha votado nesse aqui que teve pouquíssimos votos. É. Você, sem saber, ajudou a trazer água ou a trazer votos e ajudou a eleger esse candidato aqui. Você nem imaginava que tinha votado nele. É assim na eleição proporcional. Essa que elege deputados estaduais, federais e vereadores. Não ganha necessariamente quem tem mais votos. E sim a legenda, o partido, a coligação que consegue reunir o maior número de votos. E acontecem até situações curiosas. Como a do deputado Enéas de São Paulo, campeão de votos. Aquele famoso do bordão, meu nome é Enéas. Ele obteve tantos votos, mas tantos votos, que ele passou do coeficiente eleitoral. É como se aquele copo d'água, cheio lá do exemplo, tivesse transbordado. Essa água que sobrou, esses votos que sobraram, serviram para eleger vários colegas de partido dele. Inclusive, o deputado Vanderlei Assis, que teve sabe quantos votos? Apenas 275. Outros candidatos, que tiveram até mais votos do que Vanderlei Assis, perderam a eleição. Ao atingir uma determinada votação, aquele voto excedente, ele começa a ir para segundos, os terceiros, quartos, quintos, sextos, décimos candidatos, que vão ser beneficiados. Diante desse quadro, você diz, ah, então não vou votar em candidato algum, eu vou votar apenas na legenda para ajudar um partido. É, mas esse sistema aí só funciona se a legenda estiver concorrendo sozinha. Se ela estiver coligada com outros partidos, tiver formado uma coligação, você vai votar na legenda do seu partido, mas vai ajudar os candidatos das outras legendas coligadas. De repente, você está votando em uma determinada pessoa e seu voto está indo parar em uma outra legenda de um outro partido que compõe a coligação do seu candidato e você não simpatiza com esta legenda. Exatamente.